Música Primeiro agradecer a presença de todas e todos aqui, sintam-se em casa, esse aqui é a sede do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Tararé, então sintam-se em casa. Nós resolvemos fazer, no dia de hoje, esse debate sobre mídia, golpe, ditadura, ontem e hoje, já que esse tema tem nos preocupado muito aqui no Centro de Estudos Barão de Tararé. E, nessa ocasião, fazer também o lançamento de dois importantíssimos livros, que é o livro Golpe de Estado, o Espírito da Herança de 64, Ainda Ameaçam o Brasil, que eu sugiro a todos que comprem, leiam, é uma potência o livro, escrito pelo Palmério, que está aqui ao meu lado, Palmério Doria, grande jornalista, escrito pelo falecido e saudoso Milton Tainho, Milton Severiano, e fazer também o relançamento do livro do grande jornalista, ex-deputado federal, atualmente no Ministério das Comunicações do governo da presidenta Dilma, companheiro Emiliano José, que foi feito em parceria com jornalista também, blogueiro baiano, Oldak Miranda, Emiliano já está aqui do nosso lado. Então, nossa ideia, e fizemos dois convites especiais. Um convite especial a uma grande brasileira, uma pessoa que tem uma história muito sentida do que é o povo brasileiro, jornalista, que eu já convido aqui para a mesa, fiquei extremamente feliz quando ela topou o convite para vir do Rio de Janeiro, para cá, para São Paulo, junto com seu companheiro, para essa troca de ideias. Então, gostaria de já chamar aqui para a mesa, companheira, Ildelgar Ângel. Cadê Ildelgar? Está gravando. Já vem para cá. Calma, calma. Daqui a pouco ela vem para cá. E também convidamos o grande jornalista e escritor Fernando Moraes, que está 200 por hora, cada dia ele está num país, até agora não chegou. Espero que chegue. Eu tinha, inclusive, já reservado dois charutos cubanos para ele. Se ele não vier, eu fumarei. Eu fumarei hoje mesmo, em sinal de protesto. Em sinal de... Não, não, eu vou fumar mesmo. É, leilou. Vou falar para ele, vou ligar para ele. Olha o seu canal. Eu fumei seus charutos. Então, acho que vai ser um belíssimo debate. Nossa ideia é que os três, e caso o Fernando ainda chegue, os quatro falem, depois a gente abre para algumas opiniões, perguntas. Nós tínhamos pensado em fazer um coquetel. Aí, trocando figurinha aqui com o Palmeiro, outro dia, até brinquei. Esse negócio de coquetel está muito batido, muito fresco. Então, nós vamos fazer uma cachaçada de lançamento dos livros. Então, tem cachaça mineira de boa qualidade ali no fundo. Só eu e o Palmeiro é que não vamos beber. É que... Então, vamos fazer uma cachaçada de lançamento dos dois livros, e aí todo mundo comprar, e Palmeiro e Emiliano assinarem. Antes, então, só esperando aí o de chegar aqui, nós estamos fazendo, o Centro de Estudos Barano de Tararé, completou agora, dia 14 de maio, cinco anos de existência. O centro, ele vive basicamente de eventos, os eventos que a gente realiza, cobra, consegue alguns patrocínios. O centro vive da venda de publicações, né? Nós temos já nove livros com selo Barão de Tararé publicados, que tratam da questão da mídia. E o Centro de Estudos Barão de Tararé vive também da contribuição voluntária de várias pessoas, né? São os amigos do Barão de Tararé. O Centro de Estudos Barão de Tararé passa por uma fase de dificuldades financeiras, né? Tínhamos até pensado em chamar o Joaquim Levi para vir fazer um ajuste fiscal aqui, mas achamos que não era uma boa, não chamamos o Joaquim Levi, né? Passa por uma fase de dificuldades financeiras, estamos no vermelho. Nós somos meio vermelhinhos, estamos no vermelho. E Delgar, aqui conosco. Aqui do meu lado. Vamos separar cadeiras aqui. Do ladinho da Emiliana. Então, eu estava esperando aqui você, Hilde. Tem aqui um folhetinho, que é um folhetinho de quem quer ser amigo do Barão. Então, quem topar, por favor, preencha. Nós vamos depois mandar boletos de acordo com cada um que fizer opção. Ajudem a manter o Barão de Tararé. Então, vou passar aqui, seis passos, peguem um cada um. Beleza? Podemos começar? Queria fazer dois registros especiais. Não vou falar de todos que estão aqui presentes, mas queria fazer dois registros especiais. Primeira presença do grande ator Pereio, que está aqui conosco. Disse que é um apaixonado pelo Barão de Tararé, que o pai dele era um apaixonado pelo Barão de Tararé. Encontrei o Pereio naquele dia lá no Itaú, na exposição. Estava lá. Estavam lá. Aí ficamos conversando, dando risada lá na rua, na Avenida Paulista. Fiquei muito feliz dele vir. E queria fazer também uma menção especial a outra figurinha carinhosa, um grande humanista brasileiro, um grande patriota brasileiro, que é o companheiro Sérgio Manberte. Estamos devendo, já combinamos, na casa do Sérgio, que é um doce. É o lugar mais bonito de arte brasileira estar ali. É isso. Feito isso, nossa ideia, então, é que cada um fala um pouquinho, depois abrimos para perguntas e opiniões e depois abrimos para o chá. Tudo bem? Doutor Palmério, você começa? A bola está contigo. Tomara que o Fernando venha, porque eu ia contar que, neste livro, Golpe de Estado, ele aparece, ele é o prefaciador, mas por um motivo muito especial. O Fernando, o Fernando Moraes, nos abriu essa picada do livro-reportagem. Não é isso, Emiliano? Então, começou com A Ilha, foi o primeiro best-seller dele. E ele foi para Cuba, voltou, a visão não quis publicar o ex, que faria depois a primeira matéria e única matéria sobre a morte do Vlado, foi o único que publicou a matéria do Fernando Moraes. Na esteira dessa sacada, dessa ideia, na própria editora na qual ele lançou a Ilha, a Alfa Ômega, nós lançamos uma coleção chamada História Imediata, com a primeira matéria, a primeira reportagem sobre a guerrilha da Araguaia. O Amiltinho Almeida, que foi o grande comandante, o grande editor, o grande chefe do alternativo ex, lançou ali A Sangue Quente, é a reportagem do Vlado em forma de livro. Sobre o Exog. O livro, eu ainda não li essa nova edição do livro do Emiliano, mas a primeira, a introdução, a apresentação era feita pelo Raimundo Pereira, de opinião do movimento. Bom, o Fernando se integrou à turma, à turma da realidade, à turma que fez o Bondinho, à turma que fez o Ex, na prática, na revista Repórter 3, que era uma revista que pretendia relançar o espírito, trazer de novo o espírito da realidade e mostrar que a grande reportagem dá pé, que é possível. Essa história de que a grande reportagem morreu é uma lorota. Mas a Repórter 3 foi uma revista que durou um mês, do Domingos Azugaray. O Goberi pressionou, a pressão era econômica, mas o Fernando fez, olha só, a revista veio para valer mesmo. O Fernando foi a Nicarágua naquela época. E o segundo número ainda trouxe a matéria, a primeira matéria sobre a Zuzu Anjo. Eu estou enganado, Ildi? Eu tenho 50 exemplares dessa revista, que mamãe comprava, de grande quantidade. Eu não estou enganado, eu estou enganado, Ildi? Então, eu tenho 50 exemplares da revista. Repórter? Repórter 3. 3. É isso. Que é a editora 3. Da editora 3. Mas você é marido? Sim. Sim, fui eu que comprei. Então, eu segui o hábito dela, de comprar em grande quantidade. Era a Repórter 3, né? A Repórter 3. Bom, naquele tempo havia a censura. Aí nós demos um drible na censura. Sempre o Amiltinho, um gênio. Ele percebeu que resolveu fazer grandes reportagens em forma de livro, quer dizer, lombada, através da editora Símbolo. Ali nós lançamos, fizemos a primeira devassa da Rede Globo, o Ópio do Povo, Igreja e Estado. E foi aí que nós lançamos. Isso depois de lançar Malditos Escritores, com Chico Buarque, João Antônio, Márcio de Souza, etc. Em forma de livro sempre, né? Mas quando a gente se meteu ali na Igreja e Estado e partimos para uma matéria sobre os caçados, ali nós lançamos. Os meliantes foram descobertos. A censura prévia chegou de novo e nós tínhamos um princípio. Não queremos, não vamos nunca nos sujeitar à censura. Bom, essa forma do livro, reportagens, é essa aí. É o golpe de Estado, continua sendo isso aí. Ainda hoje, o que o jornalista pode fazer? Acabaram de me perguntar. Eu digo, olha, continuar contando histórias, principalmente nós que somos só jornalistas, o único sufixo que a gente admite é o jornalista. Então, é contar essa história. Eu acho que esse livro, falando especificamente sobre ele, é um livro de autoajuda. Porque o Zé Luiz Del Roio, senador, membro do Parlamento Europeu, que se declara nesse livro Lumpen, Lumpen Internacional, claro, né? Ele diz que é um livro para garotos de 16 e há 18 anos. Eu achei um tremendo elogio, né? E, tipo, a ideia era essa, né? Fazer um livro que ajude o leitor a entender como é que aquilo que aconteceu em 64 deu misto que nós estamos vivendo. Porque as pessoas falam golpe. Se você abre o jornal e fala golpe. O Cássio Cunha Lima, cujo pai atirou, pam, pam, pam. Aquela história que todo mundo conhece? Tarcísio? Criminoso, né? Quer dizer, um trânsfuga, um trampolineiro. Já está marcando data do golpe. Então, se o Genuíno, por exemplo, me conta aí que a turma de Biúna, 70% da turma de Biúna foi liquidada, evaporou, sumiu, tomadoriu, ou morreu ou desapareceu. Os quadros políticos dançaram. Então, é muito fácil entender por que existe hoje um Eduardo Cunha. O Anivaldo Padilha, pai do Alexandre Padilha, uma figura também internacional, membro do... Mundial do Conselho Ecumênico. Aquela... Nos tempos que evangélico era uma coisa fabulosa, né? Muito bem. Ele disse uma coisa fundamental. Eles nos sequestraram a consciência democrática. O Del Roio fala na reforma agrária, outros falam no sucateamento da educação. Tem mil exemplos. Mas o fundamental é que eles sequestraram a consciência democrática. E abriu esse buraco imenso, esse vácuo para esses celerados, que a qualquer momento podem, de fato, dar um golpe. Então, o golpe é uma coisa real. Eu tenho mil críticas a tudo que está acontecendo agora. Eu duvido que tenha pessoas tão implacáveis quanto ao que a Dilma e o Lula deixaram de fazer. Principalmente a chamada regulação da mídia, a democratização da mídia. O Lula dizia que jornalismo é oposição. O resto é uma gente sempre que tem olhados. Mas como é que eu posso fechar com uma coisa sem pressa hoje em dia, né? Então, a frase perdeu todo o sentido hoje em dia. Existe mesmo... Eu acho que tem palhares que falam isso na carta capital, né? Na carta maior, perdão. Existe um golpe em marcha. A coisa é séria. Nós não podemos ser apanhados no contrapé, como fomos apanhados outrora. E a única saída que nós temos é ir para a rua. Eu não conheço outra. Se tiver outra, falo muito em internet, falo muito em plataforma. Mas, neste momento, a única saída que nós temos é encarar a rua. Passar aqui para o grande companheiro Emiliano, né? Assim, três coisinhas só. Primeiro, que está sendo transmitido ao vivo pela Fundação Perseu Abramo, a quem a gente agradece de coração o trabalho aqui que está sendo realizado. Segundo, fazer mais duas menções aqui. Uma menção a esse caboclo que está ali no canto, Enio. O Enio acabou de vir a Cuba. Nós atendemos os coxinhas que estavam na Avenida Paulista, dizendo, vai para Cuba. E fizemos uma... Fizemos uma campanha de solidariedade que arrecadou mais de 50 mil reais. O Enio ficou lá há 30 e poucos dias, 42 dias, fazendo um tratamento da disfunção. Já me disse que está conseguindo pegar o copinho de cachaça direitinho. De rum! Estou brincando, né? Então, fazer o registro da presença do Enio, nosso querido aqui. E fazer também a presença, foi citada agora, pelo Palmeira, e fazer o registro da presença do nosso eterno senador Del Rui, o que está aqui no cantinho, está ali, dando um tchau para a turma. Passa aqui para Emiliano, José. Porque você tem uma peça de teatro. Exatamente. Beijão, Sérgio. Obrigadão, viu, mestre? Obrigadão, brigadão, viu, Sérgio? Pessoal, fui assistir a peça Domingo Retrasado, né, Sérgio? É um primor. Sandroca, minha mulher, ficou chorando meia hora seguida. É um doce de peça e é isso. É uma peça para o momento que a gente está vivendo. É uma peça para discutir intolerância, intolerância, ódio, preconceito e a beleza que é o ser humano quando supera isso. É uma peça belíssima, sugiro a todos que assistam. Passar aqui para... Obrigadão, viu, Sérgio? Tchau, tchau. Passar aqui para Emiliano. Obrigado. Minhas companheiras, meus companheiros, quero agradecer profundamente, de coração, o Centro de Estudos Barão de Itararé. Hoje de manhã, tinha uma companheira na mesa lá comigo, num debate lá no Anhembi, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que eu disse lá claramente que o jornalismo investigativo dessa área já acabou, não existe mais. Mas essa é outra discussão, ela estava lá. E eu agradeço profundamente o Miro e o Centro por promover esses debates. É uma coisa que o Centro tem feito de maneira regular e é um passo adiante no incentivo ao debate em torno da mídia e da dificuldade enorme que nós temos em seguir adiante em alguma regulação da mídia no Brasil. E o Centro tem feito um trabalho desses chatos, insistentes, um debate necessário. E agradeço a chance de lançar o livro, o Lamarca, o Capitão da Guerrilha, e de compartilhar esse lançamento com o livro do Palmério Dória, que eu chamo de Palmério Dória, Tiro Certeiro, porque o que ele escreve é memorável. Eu gosto demais, eu já disse a ele, o quanto gosto do que ele escreve, pela capacidade de síntese e pelo tiro certeiro dele. Para mim é uma alegria imensa estar aqui ao lado dele. O Palmério lembrou aqui alguns nomes de veterano jornalista, porque nós já somos veterano jornalista, eu aproveito para lembrar aqui um amigo muito querido da mesma estirpe geração do Palmério e minha, que é o grande Sérgio de Souza, que se foi, na minha opinião, muito precocemente, que era um extraordinário jornalista. Eu tive a alegria de compartilhar os primeiros momentos, o primeiro momento da Caros Amigos, a grande matéria daquela, do número um era a fuga histórica, a fuga de Teodomiro Romero dos Santos, que eu tive a alegria de fazer, e de compartilhar a cadeia também, aí não posso dizer alegria, né? Mas compartilhei cadeia com Teodomiro, quatro anos, né? Ele está aí vivo, inteiro, e ele disse, eu só soube como foi a minha fuga depois que você escreveu a matéria, porque o cara que está no meio, não sabe, ele não sabia. Tudo que eu contei para ele, de alguma forma, era novidade, ele era cavalo de orixá só na fuga, né? Ele era levado, e vamos embora, né? Então, lembrar do Sérgio Souza, lembrar meu querido amigo Bernardo Kuczynski, que está aqui, queria que ele se levantasse ali, e nos desse, está nos dando prazer, a honra, de estar aqui conosco. Ele agora, acho que se cansou do jornalismo, e virou um extraordinário romancista e contista, o Bernardo Kuczynski. Eu não li, mas já ouvi, na casa do Inesquete, ele promove um Enio Doyle, às segundas-feiras, um sarau à moda antiga, é? Não, mas é Enio Doyle, no caso. Seis horas, ninguém pega celular pra... Quem? O Bernardo? É? É? O Bernardo. Que beleza, que beleza. Eu sou amigo dele há muitos anos, fomos do Em Tempo Juntos, é tempo, né? Nós já somos do século passado e tal, e teimosamente estamos nesse século, nós fomos do Em Tempo Juntos, ele escreveu um livro que considero essencial, jornalistas e revolucionários nos tempos da imprensa alternativa, que me serviu em muitos momentos de estudos e de reflexão. Saudar o meu amigo Saqueta, que está aqui, que é outro extraordinário jornalista e que me acompanha há tanto tempo. Nós temos projetos comuns sempre. Del Royo, que encontro aqui no Brasil, ou na Itália, onde nos encontramos, é um global player da luta internacional proletária, o Del Royo, né? É um grande companheiro, e tantos outros companheiros e companheiras aqui presentes. A alegria de tê-la aqui também conosco. Eu acompanho naturalmente a saga da família, como história, como parte, e a continuidade que você deu, e dá tudo isso. A coragem, a disposição, a tenacidade, a firmeza sua nos emociona. Nós estamos juntos com você nisso, na recuperação da memória de sua mãe, e na recuperação da memória de Stuart, que aparece no meu livro, com algum destaque, aquele momento do assassinato brutal pelos terroristas da ditadura. Eu digo sempre que houve terrorismo no Brasil, mas foi terrorismo da direita. Não houve terrorismo da esquerda no Brasil. Houve terrorismo da direita. Ela matou, torturou, sequestrou, prendeu, torturou crianças, torturou velhos, fez sumir com pessoas, a ditadura fez tudo isso. E nós, lamentavelmente, nos dias de hoje, e é muito importante, eu creio, o livro do Palmério, nós vemos gente pedindo a volta da ditadura. Tem gente que tem essa coragem, né? De pedir a volta da ditadura. Nós estamos vendo torturadores indo para cima do palanque, na Avenida Paulista, um torturador notório, discursar, que já matou tanta gente, ele está falando, falando num comício. Não acontece nada, né? Nós, por isso, eu considero o livro do Palmério, que eu não tive a chance de ler ainda, mas já desconfio tudo, eu já desconfio. Há certos caras que eu sei já o que eles vão escrever, né? Eu já conheço um pouco o Palmério, portanto, já desconfio que é o livro e já vou ler, saindo daqui, já vou começar a ler, né? Eu acabei de ler agora um livro de um amigo, e amigo meu, Edu Kucinski, do Vinícius Lima, que eu considero necessário para entender, porque é um balanço da produção dele, cultura do silêncio e a democracia no Brasil. O Vinícius faz uma espécie de recuperação de toda a obra dele, é uma coisa muito interessante para discutir e para lembrar essa luta nossa pela democraciação da mídia no Brasil e sobre o que ele chama cultura do silêncio, tomada a expressão de Paulo Freire e de Padre Vieira, pelo qual ele é apaixonado, o Vinícius. Eu não preciso me estender porque o debate se propunha a ser o debate sobre a mídia, mas aqui, eu digo sempre que, eu disse até a Miro que não podíamos nos estender muito, eu escrevi, e isso sairá um livro nas próximas, não demora muito, a Fundação P.C. Abramon lançará brevemente o livro meu sobre a mídia. E aí eu venho, eu só pego de Getúlio até aqui e ali não é não é um estudo acadêmico clássico, tem todas as referências e tudo, mas era uma espécie de quase que de prestação de contas para mim mesmo levantar o que era, o que é a vocação golpista da mídia brasileira. Ela é a vanguarda do golpe na história brasileira desde 1954, que eu fui de onde eu peguei, é fantástico o momento do Getúlio, ele esteve em voga agora pelos três volumes do João Lira Neto, que eu considero um belo trabalho de reportagem, belíssimo trabalho também, mas o Getúlio, quem conduziu toda a operação que levou ao golpe, porque o golpe já estava dado, foi a mídia, foi a mídia. e é curioso dizer, o Flávio Tavares revela isso em detalhe, tenha sido o principal dirigente disso, foi Pompeu de Sousa, do golpe. Presidente da República do Jaleão. Isso, exatamente, presidente da República, ele foi lá para dentro e dirigia a mídia inteira. Dirigia, isso, e o resto pautado pelo Pompeu, né, que depois teve crise de consciência e tudo, mas aí já tinha lá para frente, mudou e tudo, o Flávio Tavares chega a dizer isso, mas ali eu fui ler e me surpreendi. Quer dizer, a gente sabe, assim, mas quando você pega e vê como a mídia trabalha, como ela prepara golpes no Brasil. Teve 54, que foi o que foi. Só, adiado por 10 anos, por conta do descortínio histórico do Getúlio. trágico, mas descortínio histórico. Eu vou surpreender esses caras com uma consciência, aquilo lá é algo para ser estudado e reestudado, o sujeito se suicida com a mais absoluta certeza de que ele estava suspendendo um golpe. E tem a história, ali eu conto um pouco a história do Samuel Weiner e como ele deu a manchete. Porque no dia anterior, o Samuel tinha dado uma manchete assim. Samuel era, a última hora, era o único jornal, para a gente lembrar dessas coisas, o único jornal de apoio ao governo do Getúlio, o único. E ao trabalhador. E ao trabalhador, isso, o único, o único, porque o resto era a mesma coisa que está aí. Não precisa nem eu me estender e desenvolver isso. Mas o Getúlio tinha dito, só morto, sairei do catete. E o Samuel botou essa manchete. Quando ele, às 8h30 da manhã, recebe a notícia Getúlio se matou, Samuel, ele crispou-se todo e disse, bom, eu tenho que, então, como é que eu vou recuperar aquela manchete? Isso é uma coisa dos jornalistas antigos, que hoje manchete não tem nenhuma importância ou tem para tentar dar o golpe, como diria o Palmeiro. Ele pensou, como é que eu vou recuperar aquela manchete, né? A manchete continuava lá, como é que chamava mesmo, Palmeiro, lá nos tipos mecânicos, lá na oficina, né? Que era só tirar e botar no lugar e tal. É, isto. Ele falou, como é que eu faço para garantir a manchete só morto sairei do catete? Eu preciso repetir essa manchete. Aí ele pensou, ele botou, a manchete grande, só morto sairei do catete, em cima escrito assim, em letra pequena, ele cumpriu a palavra. Que manteve aquela manchete, A última hora vendeu, no dia 24 de agosto, a última hora vendeu no Rio, 800 mil exemplares. A população assaltava os caminhões que saíam na última hora, assaltava, ela pulava, parava o caminhão para pegar o jornal. Você vê a força que teve uma tomada de posição de um jornal, né? Foi extraordinário. Eu conto isso no próximo livro, tudo isso está contado, já está publicado, quem quiser, já falei 10 minutos, eu ainda posso falar 10, eu só quero saber a ordem. Eu conto isso, já está publicado na revista eletrônica Teoria e Debate, tudo isso, mas a mim mesmo me impressionou todo esse, a saga jornalística do Samuel é extraordinária, naquele momento especialmente é, e a hipocrisia da mídia brasileira que não queria que ele tomasse dinheiro do Banco do Brasil, todos tomavam, né? Mas o Samuel não podia, e teve CPI, teve tudo como nós sabemos, né? Mas isso aí a gente terá que, eu creio, o livro, quando, quando sair o livro, acho que um dos lançamentos dele terá que ser aqui, se o, se o Miro permitir, se o Barão permitir. É, essa tradição, eu nem fui antes, eu vim, vim de Getúlio para cá, de Getúlio até o momento da Dilma, para mostrar qual é a visão da mídia brasileira, né? Então, eu não vou me estender sobre isso, porque é mais ou menos notório tudo que o Palmeiro já falou e não tem muito o que discutir. Queria dar duas ou três palavras em torno do livro mesmo, do Lamarca. eu, o Palmeiro, o, o, o nosso, o Fernando Moraes, o Fernando Moraes é o nosso, é o nosso bandeirante, não é uma palavra ruim, né? Mas é o cara que abre tudo, né? Ele abre tudo, e a gente foi atrás, né? Eu digo que nós somos um pouco os caras que desbravam a floresta e os historiadores que venham depois para nos secundar, né? E pegar as coisas com o olhar da história mesmo. Embora a gente não despreze o olhar da história, mas a gente arrisca. O Lamarca foi uma coisa arriscada, porque arriscada, eu digo, digo com toda franqueza, não pelo fato da gente fazer o livro sob a ditadura. Os tempos hoje são um pouco diferentes, mas eu digo, naquele momento, eu tinha saído da cadeia, tinha passado quatro anos na cadeia e tinha saído da cadeia há cinco anos e pouco. Então, as pessoas, mas você não tinha medo de fazer o livro? Eu digo, nenhum, nenhum, medo nenhum. Está aqui Denilson, também meu cunhado, e que é personagem do livro também viveu aquele período, foi do MR8, meus irmãos estão aqui também, está aqui Maria Aparecida, minha família, está aqui Denise, está aqui meu irmão, Edivar, minha família está aqui também, uma parte dela. Tem conterrâneos aqui, veio lá de Teixeira de Freire, está a mil quilômetros de Salvador, está vendo? Ao fazer aquele livro, eu não tinha medo nenhum, porque a gente tinha passado por tanta coisa, eu tinha ido para o pau de arara, para o choque elétrico, para o afogamento, eu digo, vamos me prender por causa de um livro? Eu vou bem para a cadeia, não tenho problema nenhum, já era outra fase também, em 1979, que eu fiz aquela, eu e a Mônica, Mônica Teixeira, que você deve ter conhecido, não sei onde ela está hoje, nem na TV Cultura, fizemos uma matéria chamada As Emoções de Lamarca, uma matéria de umas oito páginas, e tal, porque nós ali íamos derrotando uma visão assim, não, não solte nada não, porque senão mata o livro, nós dissemos, nada disso, vamos soltar, e depois o livro vem, mas eu não tinha muita certeza, como é que seria o livro, a Mônica não aguentou, porque a gente não sabe o que é fazer um livro como esse, a Mônica não aguentou o tranco, tal, o volume de dor ali presente, o volume de mortes, porque você ia entrevistar a gente que tinha parente que tinha acabado de morrer, companheiro que tinha acabado de morrer, ela não aguentou, ela disse, menina, eu não aguento, o que eu disse, vamos fazer juntos, aí chamei Mari Lúcia e Moura, porque eu estava com medo, medo é o seguinte, falei, não medo da ditadura, era eu botar o primeiro livro na rua, é duro botar o primeiro livro, você fica com um certo, o que vai acontecer, tal, não tinha nenhuma experiência, aí chamou Mari Lúcia, vamos, jornalista já, porque eu tinha acabado de sair da cadeia, não era tão experiente, não, aí a Mari Lúcia diz, não, vamos, vamos tocar, Mari Lúcia não aguentou, ela tinha perdido um companheiro, o Gil do Macedo Lacerda é desaparecido, o pai de Tessa, filha dela, que nunca conheceu o pai, não pode nem chorar no túmulo dele, Tessa, hoje ela é filósofa e dá aula na USP, ela também não aguentou, eu já tinha caminhado bastante, mas eu não queria fazer o livro sozinho, eu queria ter um parceiro, naquele primeiro livro, eu queria ter um parceiro, se a gente se lascar, vamos nos lascar juntos, eu queria ter alguém junto ali do lado, e aí o Odak entrou no jogo, o Odak também, irmão do Nilmari Miranda, meu amigo querido, grande jornalista, e que foi comigo até o fim no livro, fazer ali era uma ousadia, porque era muito difícil, 1979, você levantar as coisas, era muito difícil, porque você não tinha os elementos, todos, e era tudo fechado, e tudo, mas nós botamos o livro na rua, e aí o livro nos surpreendeu, nós ficamos um ano na lista, dos 10 mais, dá veja até, dá veja, deixa eu, deixa eu falar baixo, em primeiro lugar, muitos meses, em primeiro, aí nós levamos um susto, porque os, não, vai ser um livrinho, não, levamos um susto, porque a mim, quando eu chegava aqui no sul, trabalhando no Lamarca, alguns jornalistas me dizem, rapaz, que nada, você não vai fazer não, muita gente aqui em São Paulo, já tentou, não fez, porque aqui em São Paulo, às vezes tem uma certa, uma certa pretensão de, eu sou paulista, então não estou, não estou esculhambando paulista, mas tem uma certa pretensão, de grande, não vai fazer, você não vai fazer, e não estimulavam não, e eu fiz, botei na rua, eu e o Odak fizemos, botei na rua, e o livro caminha, essa aqui, é a 17ª edição, é um livro que fez história, fez história ele próprio, é um caminho muito próprio, que o livro, você conhece disso, todos nós que já fizemos o livro, não é você que disse, o livro é bom, se é ruim, e pode ser, às vezes o ângulo, aqui eu já olhei aqui, vixe, tem erro aqui, tem erro, alguém já, todo mundo que escreve, não é Kucinski, quando vai olhar o livro, mas como é que passou esse erro, como é que passou, o Vinícius está tirando os cabelos, com o livro dele, que tem erro, que não acaba mais, teve que botar o prefácio, em errata, porque a editora errou tudo, imagine, mas o livro, a gente não define, se ele é bom, se ele não é, tem um livro que eu gosto demais, que fiz, sobre o padre Renzo, que talvez seja o livro que eu mais, sobre o padre Renzo, que é um padre extraordinário, que foi solidário aos preços políticos, mas não adianta eu achar que ele é melhor, que é isso, quem acha é o leitor, e nós aí tínhamos dúvida de uma porção de coisas, em 2004 fizemos uma revisão, melhoramos a operação plástica do Lamarca, que nós não tínhamos muito claro, melhoramos o assalto ao cofre do Ademar, extraordinário aquela ação, e agora, agora, eu perdi carnaval, perdi semana santa, só trabalhando, para completar, este Lamarca, quer dizer que ele é o último Lamarca? Não quer dizer não, a gente talvez descubra muito mais coisa, porque é uma coisa em construção, não é? Não é fácil você se aventurar a fazer um livro desse, porque as coisas ainda estão quentes, a ditadura acabou ontem, porque a gente pensa que é longe, não, ela acabou ontem, do ponto de vista histórico, não, eu afirmo que acabou, se vai haver golpe ou não, aí é outra discussão, eu afirmo que acabou, sobre muito, discutir a estrutura do Estado brasileiro, o autoritarismo ali presente, os ecos da Casa Grande, tudo isso a gente pode discutir, mas a situação não é a mesma daquela época, que nós não estaríamos aqui nunca reunidos, como estamos, discutindo do jeito que estamos discutindo, de jeito nenhum, quer dizer, nós reunimos três, quatro pessoas em aparelhos e tudo, né? Neste número, então, a gente acrescenta muita coisa, sobretudo, a passagem do Lamarca, aqui pelo Sul, que nas primeiras edições, estava, essa passagem estava muito fragilizada, então, nós descobrimos coisa para burro, você vai levantando, e eu digo sempre, não tem nenhum, não tem, porque não tem mesmo, nenhum problema, amanhã alguém resolve fazer outra biografia do, do, do Lamarca, eu digo, vai embora, toque o barco, e o que eu puder ajudar, ainda ajudo, lembro do Mário Magalhães, há dez anos, o Mário Magalhães me ligou, dia mais de dez, eu estava pensando em fazer, um livro sobre Marighella, porque eu havia feito, Marighella, o inimigo número um da ditadura, e ele me falou, eu estava querendo, o que você acha, é ruim, então, de jeito nenhum, toque o barco, peguei tudo que tinha, e mandei para ele, não quer dizer nada, o que eu tinha, ele fez uma pesquisa extraordinária, um belíssimo livro, o do Mário Magalhães, sobre, sobre Marighella, e fui a lançamentos dele, e é ótimo, como acho, que se surgir, quem queira completar o Lamarca, fazer outra biografia, eu também acho ótimo, esta edição, ela completa, agora já terminei mesmo, não é para terminar, ela completa, esta edição, completa a passagem do Lamarca, aqui pelo, pelo sul, com mais detalhes, detalhe ao congresso de Teresópolis, que era a tentativa, de finalizar o processo, da VAR Palmares, e foi, foi a maior, isso não está escrito ainda, e nem a gente tinha pretensão, de escrever aqui, mas, dá-se a dimensão, você fazer um congresso, com mais de 60 pessoas, no mesmo momento, em que está sendo sequestrado, o embaixador americano, em 69, em Teresópolis, foi a maior ação, da esquerda brasileira, da época armada, foi aquela, e se fez, não acondicionou nada, ninguém caiu, agora, a Dilma aparece, com mais destaque aqui, personagens, que eu não aprofundo, mas o Carlos Alberto Soares de Freitas, aparece com muito mais força, aqui, e a própria participação política, do Lamarca, nas discussões políticas, como foi, como não foi, e como é que foi, o racha, do sete, no congresso de Teresópolis, e depois, a fase final, muito dura, do Lamarca, né, ele, ele sai sozinho, da VAR, e tudo, na direção do, do MR8, e aí, é o desfecho, que nós, que nós conhecemos, também, a gente revê, com absoluta clareza, e não tem problema, da gente ir revendo, que é a questão, da Iara, da morte da Iara, e a Alverberg, tanto, tanto, tanto nós, eu e o Yodak, quanto, a Judite Patarra, que tinha feito, um belíssimo livro, sobre a Iara, é, havíamos, concluído, que ela tinha, havia se suicidado, né, este, e mostrou, que ela foi assassinada, absolutamente, essencial, a mudança dela, no próprio cemitério, judaico, a, a atitude, reacionária, profundamente, reacionária, da, do, do, do cemitério, israelista, ali, a comunidade israelita, naquele caso, e nada contra, obviamente, nada contra a comunidade judaica, e tal, mas, a comunidade que tomava conta, e que toma conta ainda, teve a mesma atitude, no caso do Herzog, e a mesma atitude, no caso da, da Iara, muito ruim, está tudo revelado, aqui no livro, então, o livro, de alguma forma, é outro livro, né, é o mesmo, e é outro, e além disso, tem uma capa, que eu considero, eu considero, excepcional, quer dizer, tinha a primeira, e o Palmeire me disse, não, mas não pode ser melhor, o Palmeire me disse, quando eu falei, que tinha uma capa melhor, e a capa do Elifas, é o mesmo Elifas, eu considero, uma obra de arte, uma capa, excepcional, uma beleza, uma coisa que me emocionou, ele diz, eu vou fazer uma capa, eu disse, não, não faça mais, na linha de fotografia, e tal, não vá, brinquei com ele, vá na linha Frida Kahlo, e acho que ele foi, na linha Frida Kahlo, que ele conseguiu fazer isso, então, eu, eu concluo mesmo, agradecendo a presença de todos vocês, dizer que, eu não vou parar, nesta, nessa, nesse esforço, e tem algum, além desse, da imprensa, eu estou preparando um outro, eu, eu tenho uma série chamada, Galeria F, Lembrança do Marcizento, quatro livros já, estou preparando o quinto, estou fazendo, e o saquei também o parceiro nisso, a biografia do querido, amigo, Valdir Pires, e lanço, este, sobre a imprensa, pela Fundação PCO Abramo, espero que nos próximos, dois, três meses, ele está na rua, muito obrigado, e orgulho estar aqui, outra vez digo, ao lado do Palmério, e da, elô aqui conosco, viu, Ildegar Anjo, Ildegar Anjo, Pessoal, vamos passar aqui para a Ilde, antes de passar, só dois registros, 667 pessoas, tá, 667, queria também fazer um registro, especial, é que a Telesur, Telesur, que é uma grande sacada, do ex-presidente Hugo Chávez, está completando, 10 anos de existência, está aqui o Leonardo, do que é da Telesur, correspondente aqui no Brasil, a gente queria fazer, uma homenagem especial, a esse veículo, a esse veículo, tá, esse veículo de integração, latino-americana, então fazer, dar os nossos paradens, a Telesur, registrar aqui também, a presença do, tocador de choro, entre outras coisas, Luiz Nacifes, e o Dino, a bola está contigo, eu vou pegar uma água para você, obrigada, Mira, bem, eu faço, questão sempre de dizer, que eu não, não sou, não fui, uma militante política, eu sou a irmã do Stuart, a filha da Zuzu, e nada mais do que isso, e uma jornalista, que tem histórias para contar, você falou em Samuel Weiner, e nós estamos aqui falando, do jornalismo brasileiro, e o que é muito ilustrativo, desses momentos, ditatoriais, de como eles deformam, e revelam as pessoas, é que, uma das mágoas, de Samuel Weiner, foi, como ele foi, rejeitado, e como ele foi maltratado, pelos seus companheiros, de profissão, a época, em que ele, foi perseguido, politicamente, no golpe militar, de 64, um deles, era, me disse ele, era um, seu grande amigo, Ibrahim Suede, quando ele foi, se asilar, numa, numa embaixada, e o, e o Ibrahim, colocava na coluna, que ele era da Bessarabia, e insistia, que ele tinha que ir para o paredão, e quando ele saiu, passou, passou aquela nuvem negra, e tudo, ele, ele falou para o, para o, Ibrahim, Ibrahim, como você, um grande amigo meu, tão querido, recebido na minha casa, sempre me elogiou tanto, quando eu estava, no meu apogeu, fez tanta pressão, para que eu fosse preso, e até, fosse para o paredão, ele falou, Samuel, eu fui menino de Nova Iguaçu, que é um subúrbio emblemático do Rio, de gente muito pobre, eu fui menino de Nova Iguaçu, e eu aprendi que balão, quando está caindo, a gente tasca, assim, eu sinto hoje, o governo, da Dilma Rousseff, é um governo, que, ilustra muito bem, essa frase do Hebraí Suede, ilustra muito bem, o comportamento da imprensa, hoje em dia, eu estive com o Hugo Carvana, um mês antes de sua morte, no Clube Marimbás, o Hugo já bem debilitado, pela doença, ele tinha o hábito, de ir aos sábados, ao Marimbás, para comer peixe fresco, e diante da vista da praia de Copacabana, e ele me disse, Ild, como os nossos companheiros, os companheiros dele, de cinema, de arte, que assinam coluna, no jornal O Globo, tinham coragem, de tomar as posições, que estavam tomando, alguns companheiros, tradicionalmente, de esquerda, e ele me dizia, Ild, mas ele, e mencionava, um cineasta, que não é o Jabor, e ainda disse, o Jabor, o Jabor, a gente nem mais considera, querendo dizer, que o Jabor, já tinha virado, um personagem, pitoresco, mas o fulano, o outro, da área musical, o Beltrano, eles sabem, Ild, eles sabem, o que que pode decorrer, disso, que eles estão escrevendo, eles sabem, a consequência, do que eles estão fazendo, esta foi, uma lamúria, do querido Carvana, dias antes de sua morte, e estes que sabem, estavam lá, carregando a alça, do caixão do Carvana, eles sabem, mas não abrem mão, do prestígio, da aura, de serem de esquerda, assim como, no golpe, de 64, tantos daqueles, de esquerda, apoiaram, o golpe, de 64, jornalistas, intelectuais, grandes pensadores, e depois disseram, que não pensavam, que fosse dar naquilo, e rapidamente, viraram casaca, há tempo, de não macularem, o seu prestígio, então, esta é a história, do oportunismo, da imprensa brasileira, do oportunismo, dos intelectuais, brasileiros, daqueles, que se situam, e formam, suas panelinhas, para manterem, sempre, muito bem, valorizados, os seus cachês, agora, neste momento, não valoriza, o cachê, ser de esquerda, o cachê, fica baixo, valoriza, o cachê, falar mal, das, causas sociais, falar mal, dos progressos sociais, das conquistas sociais, isso não é bom, isso não, não dá lucro, isso não dá pé de meia, então, vamos pensar diferente, mas, se o seu contrato, estiver expirando, e você, tiver, a possibilidade, de, para, é, sair, numa situação, que lhe deu, uma certa, altivez, você vai mudar, de, de posição, a tempo de sair, com certo heroísmo, nem que seja, na esquerda, a verdade, é que a nossa, classe jornalística, é feita, de oportunistas, e poucos, são como o Nacife, que mantém, a sua posição, a verdade, é essa, eu, fui colocada, no colunismo social, aos 17 anos, de idade, eu, de nada, sabia, era uma menina, não tive, a esquerda, para me apoiar, não tive, ninguém, da esquerda, para vir, me cochichar, no ouvido, e dizer, Ilde, não é por aí, fui colocada, pela minha mãe, para me proteger, preocupada, com a possibilidade, de que eu, apaixonada, que era, pelo meu irmão, seguisse, a sua causa, e ela, me colocou, no globo, para trabalhar, com Nina Chaves, uma grande, grande, liderança, jornalística, uma grande, chefe, que eu tive, e eu fiz, direitinho, o meu trabalho, mas tive, o pudor, de durante o governo, Médici, assassino da minha mãe, e durante o governo, Geisel, de Médici, assassino do meu irmão, e durante o governo, Geisel, assassino da minha mãe, não ter noticiado, os governos militares, e vi, os colunistas sociais, e eu não era, titular de coluna, nessa época, saibam bem, e durante, e fiquei, estigmatizado, assim mesmo, e, durante, esses governos, vi, os colunistas sociais, que eram, incensados, pela esquerda, dizerem, que, o Médici, era um grande gourmet, era um ótimo pé quente, para o futebol, e que o Geisel, era maravilhoso, e que a filha dele, era uma mulher culta, e que, blá, 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 e eu, que era completamente, ignorante, despolitizado, uma besta, quadrada, politicamente, nunca tive, ninguém da esquerda, para me dizer, é por aí, é por aqui, eu me construí, sozinha, quando pude, aprender a pensar, quando pude, andar, por mim, mesma, quando pude, me desvencilhar, do pânico, e do medo, e a direita, tinha horror a mim, demorei, 20 anos, para poder, assinar, coluna, 20 anos, tinha que assinar, pseudônimo, Perla Sigor, porque a irmã de Stuart, Angel, não podia, ter coluna, de poder, assinada, no globo, eu só assinava, coluna de televisão, e eu não sabia, que era por isso, eu era tão panaca, que eu não sabia, que era por isso, é esse, meu depoimento, muito obrigada. Aplausos. 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 Registrar mais duas presençazinhas super importantes, uma que o Emiliano já fez questão de ressaltar, a presença do Cusins, que é um grande jornalista brasileiro, e outra presença do nosso grande comandante nessa área de jornalismo, que enfrentou a ditadura, presidindo o Sindicato de Jornalistas de São Paulo, o companheiro Aldalho Dantas, que eu vi entrando por aqui. Cadê o Aldalho? Doutor Aldalho, está ali. Grande Aldalho. Aldalho. Aldalho, tem lugar aqui na frente? Tem, oxe. Ela disse que não queria falar. Falou para mim. Não quero falar, não. Grande Aldalho. Pessoal, é o seguinte. Fica a critério de vocês. Abrimos para umas três, quatro falas, perguntas, ou vamos direto para o chá? De chá? Abrimos para algumas falas, se alguém... Podemos fazer isso, então? Mas quatro, cinco... Eu vou fazer o papel de chato, eu já fiz aqui o papel de chato, vou continuar fazendo. Três minutinhos para a gente poder encerrar e ir para comprar o livro, todo mundo comprar o livro, todo mundo pegar o autógrafo do Palmério e do Hermiliano, pelas duas belas obras aqui realizadas, e depois a gente tem aquela água, tem supos também, tem algumas coisas ali. Quem se inscreve? Enio, o cubano. Enio, vou fazer o papel de chato. Três minutos. Três minutos. Bom, primeiro, faz uma semana que eu voltei do meu tratamento de saúde, que eu fiz lá no Sirene, em Cuba, e só para dizer que tanta gente que me ajudou a essa viagem extraordinária, que deu certo. eu estou muito melhor. Estou vivo e quero viver muito mais para aprender, agradecer a todos vocês e agradecer poder ter a honra de estar numa noite aqui como essa. Ouvir aqui o Palmério, o Emiliano e, principalmente, a minha querida Ilde, que me comoveu. Acho que comoveu a todos nós. em Cuba, tem dois assuntos que é o mais falado. Primeiro, é dinheiro. Segundo, é a novela da Globo, Duas Caras, que passou aqui em 2007 e agora está em cartaz lá, Duas Caras. Exatamente, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista na TV Cubana e eu disse isso. Essa é a Rede Globo, tem duas caras. Uma é a novelinha que passa aqui para vocês e a outra é o que fazem com o seu país lá no meu país que é o Brasil. O que falam de vocês. Eu só tenho uma perguntinha para o Emiliano aproveitando isso. A gente está falando de mídia, de golpe, de ditadura e como o Cássio Cunha Lima, como lembrou aqui o Palmério, disse que tem data marcada para o golpe, eu queria saber se tem data marcada para encerrar o despejo de dinheiro na Rede Globo de televisão pelo governo do nosso país. Bravo! Está gravando. Diretor do Sindicato de Jornalistas, ex-presidente do Sindicato de Jornalistas. Vai lá, Guto! Eu vou aproveitar uma pergunta. Ao longo do ano eu participei de alguns debates sobre as questões da... Oi? A gente vai lá? Não, não vou ainda. É porque está gravando, talvez. sem preguiça. Quem é o próximo da lista já fica aqui perto, por favor. Tem mais alguém que gostaria de... Aí já se aproxima aqui. Por favor. Então, boa noite. Está gravando agora. É uma pergunta, uma questão que eu quero colocar. Eu participei de alguns atos, alguns eventos, alguns debates na Comissão da Verdade, sempre ligado, a maioria das vezes, à questão de jornalismo. Eu era presidente do Sindicato dos Jornalistas, até pouco tempo atrás. E um dos debates foram sobre o papel da imprensa alternativa. Eu levantei uma questão que de lá para cá a gente não conseguiu responder, mas eu fiquei pensando nela. E aqui tem vários jornalistas que participaram ativamente dessa experiência da imprensa alternativa, chamada, então, a imprensa alternativa que questionou o golpe. e que foi destruída de várias formas, destruída economicamente, porque não conseguia imprensa, e destruída a partir dos ataques às bancas e jornais que impediam a divulgação, além da censura. Essa experiência de imprensa alternativa, se não tivesse sofrido esse ataque, ela poderia ter se concretizado como uma alternativa a esse estado de coisas do monopólio da mídia que nós temos hoje, e a gente ter hoje uma outra imprensa ou uma imprensa mais democrática, a gente ficou discutindo isso vários momentos e eu queria saber a opinião de vocês. Continua aberto. Continua aberto. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. O pessoal está com vontade de tomar água, né? Tem uma água ali, o pessoal está com vontade de tomar água. dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, Emiliano, tem perguntas e passamos, e aí também já, as considerações, Emiliano? Passamos para... Essa última, apenas, essa questão da imprensa alternativa que creio, ela possibilita um debate por si mesmo, né? eu havia citado aqui o Kuczynski, que fez um livro bastante rico com relação à experiência da imprensa alternativa no Brasil. Eu não creio que a imprensa alternativa, ela tenha encontrado o seu final apenas pela questão do financiamento, mais por uma certa exaustão no momento que ela começa a definhar e acabar inteiramente, que é no final dos anos 70, início dos anos 80. Quando a grande mídia do seu jeito começa a, vamos usar a expressão, a invadir áreas que eram apenas áreas que a imprensa alternativa tratava. Eu ainda hoje no debate lá de manhã da da Abrage, eu dizia isso porque diziam que o jornalismo investigativo tem verdade nisso, depende essencialmente de recursos e financiamento, né? Mas depende essencialmente também e mais importante da decisão de se levar adiante o jornalismo investigativo que inexiste no Brasil de hoje na grande mídia. Inexiste. só existe a fonte que entrega seletivamente aquilo que lhe interessa. Se quisermos pegar o elemento mais momentoso desta quadra nossa aqui é só pegar a operação Lava Jato. Só sai aquilo que interessar para criminalizar o PT e o governo e o Lula. Só. Nada mais. E se você pega valores, pessoas, quem são e tal, a maioria não é do PT não. Inclusive os políticos todos. Mas não sai, não sai. Não importa que o Aécio recebeu muito mais que todos, mas o Aécio está fora, está protegido, está blindado e acabou. Então, jornalismo investigativo, o Alberto Dines fez ontem um belo texto no observatório da imprensa desmascarando isso. Cadê? até com relação a Abraje. Cadê o jornalismo investigativo que é incapaz de elucidar tudo aquilo que a Operação Lava Jato, discuta-se o que quiser dessa operação, eu não quero discutir aqui agora, tudo. Não há jornalismo que investigue a Operação Lava Jato sobre todos os seus ângulos. E nem que se revele tudo aquilo que os próprios delatores são 18. Antigamente, nós tínhamos na história os 18 do forte. Agora, nós temos os 18 delatores, são 18 já, submetidos a torturas de outra natureza, mas submetidos a tortura. Eu não estou discutindo quem são, mas estão submetidos a torturas. Isso nós temos que considerar porque está sendo feito desta maneira. Nós não podemos dizer assim, ah, mas são todos filhos da puta, vamos usar a expressão bem, não é isso, não é simples, é que os direitos não estão sendo respeitados nesta operação. há um juiz que está fazendo aquilo que deve fazer do ponto de vista de uma determinada perspectiva a que se refere o Palmeiro e Dória, que já deve estar escrito aqui até. Então, eu diria que a imprensa alternativa, ela perde fôlego, e ela fez jornalismo investigativo sem recurso nenhum. O jornalismo investigativo foi feito sob a ditadura pela imprensa alternativa não tendo dinheiro nenhum. Opinião, movimento, em tempo, vários de nós aqui participamos, ou a série a que se referiu o Palmeiro, que era um outro, uma outra área, mas tão importante quanto, que o Sérgio Estuda participou, que o Miltainho participou, que o Palmeiro e Dória participou, e tantos outros companheiros. Ali, era feito jornalismo investigativo. Depois, a Folha, que nós conhecemos a Folha, né? Quem, o livro da Beatriz Kushner é uma preciosidade para entender a Folha, aquele cães de guarda, né? A Folha era, não era apenas uma admiradora da ditadura, era cúmplice direta da ditadura militar. A Folha, mas é isso, e de assassinato, eu que disse, cúmplice direta, seus carros, tudo, era sucursal do doicode. A Folha da Tarde foi chamada durante certo tempo como o jornal de maior tiragem, pelo número de tiras que tinha dentro da redação. É verdade, é verdade. o redator-chefe, que eu não vou levar o nome aqui agora, eu botava o 38 em cima da mesa, assim, para dirigir a Folha. O Dálio sabe mais do que ninguém isso. O livro da Beatriz Kushner é excepcional, na minha opinião, para elucidar isso. Mas a Folha, eu ia dizer, ela entra, por exemplo, no final dos anos 70, e tal, ela já entra temas interessantes, e tal, que eu sempre chamei a Folha de bonitinha, mais ordinária, e ela faz coisas até interessantes, mesmo, ela invade uma área aqui. Até ali não se tocava as coisas, naqueles temas, mas aí entra a Folha, o Jornal Brasil de alguma forma, e a imprensa alternativa vai perdendo espaço, perde espaço e morre. não sei responder se houvesse outros caminhos, evidentemente, para aquela imprensa, que eu considero extraordinária, até participei diretamente dessa imprensa, em vários momentos dela, e sobre todos os ângulos, gostaria muito que ela tivesse continuado, eu acho que, talvez, você tem razão, tivesse continuado e colocado, sim, nesse outro tempo, que é muito diferente daquele, obviamente, e talvez nós tivéssemos, mas eu não tenho receita para isso. Termino, agradeço profundamente a chance desse debate, volto a dizer da minha solidariedade à luta de Udegar, seu esforço extraordinário e sua tenacidade em manter viva a memória do irmão e a memória da mãe, os dois assassinados, como foram pela ditadura, e acho que nessa noite, a nossa homenagem é a Stuart, a Zuzu e a Udegar. Um grande abraço a todos vocês. Aplausos Obrigada. Obrigada a você, também, a Zuzu. Obrigada, Emiliano, obrigada, para o Mério, o Miro. Mas, Emiliano, você falou que nós não estamos num aparelho como antigamente, né? Mas, como naqueles anos, num momento em que o judiciário atropela a justiça, o legislativo atropela o regimento, eu acredito que nós estamos, sim, numa catacumba, acho, sim, que essa é uma reunião clandestina. Apesar... Então, podemos ser presos ali em porta. Podemos? Podemos. Por que não? Eu acho que nós estamos sendo ingênuos. Porque nós estamos vivendo, de certa forma, um estado de exceção. Nós estamos fazendo o jogo do contente. nós não estamos num estado regular. Eu acho que nós não estamos num estado regular. E nós não... E nós temos que ter clara consciência disso. a sessão anteontem da Câmara dos Deputados foi assustadora. Quando o presidente da Câmara não dá a palavra a um parlamentar, líder de um partido, porque ele discorda do que ele vai dizer, isso é um ato ditatorial. Quando ele corta a fala daquela pessoa, isso é um estado de exceção. Eu acho que nós temos que nos preocupar. um governo em que você se manifestar como uma elite sobre este governo, de uma maneira simpática, você é rejeitada, como a pessoa da classe média, você é rejeitada, e como a pessoa da classe baixa, você é rejeitada, isso é um estado de exceção. Alguma coisa estranha está acontecendo. Você atualmente no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro é assim, você é uma pessoa é como é que se diz é completa, é como se você tivesse lepra e precisasse usar guizos. Se você é simpática, ao governo do PT. Então, isso é inédito. Nem nos piores momentos do governo do Collor houve isso. Até o Collor tinha pessoas de verde e amarelo na rua. Alguma coisa muito estranha está acontecendo no Brasil. E não se consegue mobilizar pessoas para irem às ruas, não. Isso é utopia. isso não existe. E veja só a faixa etária de quem está aqui. Nós temos que nos preocupar com isso, sim. Não há mais qualquer admiração por quem morreu contra a ditadura. Os jovens questionam, perguntam, morreu? não, então é porque era bandido, é porque alguma coisa fez, é porque se desviou do caminho do bem. Então, nós temos que nos preocupar com alguma coisa muito séria acontecendo no Brasil. nós não temos que esperar o golpe, o golpe já houve, o golpe já teve, a gente tem que realmente estar muito preocupado com as instituições, com o nosso país, com nossos filhos, com as nossas vidas. Nós temos que nos proteger, nós estamos muito fragilizados, eu tenho muito medo, eu estou muito aterrorizada, eu estou muito preocupada, mesmo. Professor Tomério. Eu também. Aldalho, eu estava lembrando do coronel Chico Reláclio, que chegava, quando chegava no julgamento, os juízes e os jurados ficavam de olho, se ele tivesse camisa de cravata vermelha para condenar. É mais ou menos o que está acontecendo. Os jornais têm só uma editoria hoje em dia, que é Paulo PT. Eles enxugaram, inclusive, nesse sentido. Eu acho que a ideia era essa. Agora, quanto à imprensa alternativa, eu acho que ela não morreu, não. Ela se transferiu para a internet. Está aqui o Nacife, que é o nosso norte, um dos nossos nortes. Está aqui, tem agência pública, feita por garotas sensacionais. Gente egressa da Caros Amigos, Marina, Natália. Gente impressionante, estudam, trabalham. Tem o samba por divertimento, para eles, a moral. mas, enfim, tem jornalistas livres. É uma quantidade de coisas. O governo está fazendo a parte que ele cabe, dançou nisso, e pode dançar nessa. Mas, a rapaziada está mandando uma brasa, mora, sou muito moderno, né? Estão fazendo coisas sensacionais aí. Antigamente, eu leio, eu sou daqueles que pegam o jornal, o Teu Roio sabe disso, é meu sábio do Boteco, uma enciclopédia britânica no Boteco, né? Então, eu preciso anotar essas coisas todas, mas a informação fundamental, eu tiro mesmo, é na internet, é lá que eu sei o que está acontecendo de fato. Então, naquela época, na imprensa alternativa, aconteceu o seguinte, nós éramos bois de piranha, o Aldalho lembra muito bem disso, estou falando especificamente da matéria do Vladimir Herzog. Então, um grupo de jornalistas numa super reportagem, de novo, eu volto, ouviu o Pereio, ao nosso Amiltinho Almeida, aliás, o Pereio é o autor do hino da liberdade, né? Da legalidade. E é alternativa de carteirinha também. Foi incrível, porque era um grupo de jornalistas, nós fizemos uma sede que nós sublocavamos de um sargento da aeronáutica, né? E essa matéria acabou indo disputar com, se eu não me engano, se não me falha a memória, falha muito, com o escândalo das mordomias do Estadão. Bom, votaram por nós o Cláudio Abramo e o Castelinho. O escândalo da mordomia do Estadão venceu. Mas é uma história fantástica, já pensou a gente concorrendo com o Estado de São Paulo, foi sensacional. Então, eu acho que a imprensa alternativa está bem, só que ela mudou de plataforma, né? Pessoal, é o seguinte, primeiro, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de todos vocês aqui, todas e todos, acho que foi um belo debate. Gostaria, de coração, agradecer o Palmério, o Palmério é um, é membro do conselho aqui do Barão, está sempre presente aqui conosco, é um guerreiro, né? Agradecer muito, parabenizá-lo por mais um livro. Agradecer muito Emiliano, Emiliano veio de Brasília, num momento bastante quente em Brasília, bastante tumultuado, está sempre quente, é? Emiliano, que é um lutador pela democratização da comunicação no Brasil, como deputado federal, foi um dos encabeçadores dessa luta, ajudou, junto com o Irundina, junto com o Jandira, a organizar a frente pela democratização da comunicação, pelo direito à comunicação e a liberdade de expressão, frente com, e está agora cumprindo um papel importante no Ministério das Comunicações, acho que nós vamos ter, já estamos tendo algumas notícias positivas, por exemplo, no que se refere a outorgas, a concessões, que é um caminho importante a perseguir, agradecer muito Emiliano, e fazer um agradecimento especial a uma, não autora dos livros que estão sendo lançados aqui hoje, nem o Palmério, nem o Emiliano, fazer um agradecimento especial a Ilde, fazer um, né, e quando convidamos para vir para cá, nós já convidamos, e o Ilde teve na fundação do Núcleo do Barão de Tararé, lá no Rio de Janeiro, lá no Sindicato de Jornalistas, né, e quando convidamos para vir para cá, e o Ilde falou, o que eu posso contribuir, não vou contribuir muito, eu acho que a contribuição de Ilde foi belíssima essa noite, vamos à água, beleza? Não esqueçam de comprar o livro, pegar o autógrafo, ok? um abraço.